característica de um verdadeiro adorador, aleluia Livro de Jó, capítulo 1 Livro de Jó, capítulo 1 Louvado seja Deus Deus tem uma palavra muito forte nessa oportunidade Os irmãos que acharam digam amém Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante Que diz assim Havia um homem na terra de Uz Cujo nome era Jó Este homem era sincero Reto Temente a Deus E desviava-se do mal Meus queridos, nessa noite eu quero vos trazer uma palavra Com o seguinte tema, como eu já falei Volto a repetir As características de um verdadeiro adorador O que é característica? Característica, igreja É algo que identifica Algo que identifica E nessa noite você vai saber Como identificar Um verdadeiro adorador Porque nós estamos em uma época de falsos adoradores Mas nesta noite você vai descobrir E vai conhecer O verdadeiro adorador No livro de Salmos Capítulo 1 E o versículo E o versículo 10 Diz assim Porventura Não cercaste tu de bem A ele e a sua casa E tudo o que tens A obra de tuas mãos abençoarte O teu gado está aumentando na terra Meus amados A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jó Jó, a Bíblia característica Que Jó era um homem íntegro Reto Temente a Deus E desviava-se do mal E um certo dia Os filhos de Deus Resolveram ali Cultuar a Deus Adorar E naquele momento Deus faz uma reunião ali Entre ele e Satanás E faz uma pergunta Satanás, de onde você vem? A Bíblia nos conta, irmãos Que Jesus Que Deus fez aquela pergunta Satanás disse assim Eu venho te rodear Passear sobre a terra Quando eu leio esse texto Eu vejo aqui, irmãos Uma coisa Que eu quero dizer para muitas pessoas Muitas pessoas andam por aí Fazendo chacota com o nome do nosso inimigo Chamado Satanás Brincando e rodando Brincando e ali Fazendo graça com o nome do Satanás Com o nome do nosso inimigo Muitas pessoas Já até Viam ali Bora aí Bota ele Chuta ele Faz isso E aquilo Mas as pessoas não sabem Quem é o inimigo E a Bíblia diz Que naquele exato momento Amados Satanás Diz Eu venho te rodear Passear pela terra Você já imaginou O tamanho da terra Veja bem E naquele exato momento Deus chega e enfatiza E diz Olha Tu viste o meu servo Jó Veja a expressão Viste o meu servo Jó Deus tem o prazer de chamar Jó de seu servo Porque nem todos que dizem Senhor São servos de Deus E ali naquele exato momento Veja a primeira atitude De um verdadeiro adorador A primeira característica Ele diz Tudo bem Mas claro que ele te serve Tu deu tudo pra ele Tu dá tudo pra ele Tu deu a melhor esposa Melhores filhos Primeira característica De um verdadeiro adorador Ele não é interesseiro Nós estamos vivendo uma época Irmãos Que as pregações de hoje É só bênção É só vitória É só prosperidade Quando você levanta a mão O pregador Chega em uma igreja e diz Quem quer bênção aí? A igreja É da glória a Deus Né? É essa a mensagem Mas nós não podemos Como cristões verdadeiros Adorar a Deus Simplesmente pelas bênçãos Não podemos adorar a Deus Simplesmente pelas vitórias Tem pessoas que diz Hoje eu vou pra igreja Vou buscar a minha bênção Ei irmão Você vem pra casa do Senhor É pra adorar ele Espírito e a verdade Você vem pra casa do Senhor É pra glorificar o seu nome Bendito seja o nome do Senhor Nós não podemos ser interesseiro Nós não devemos buscar a Deus Só no momento da riqueza Temos que fazer igual a esposa Quando vai ali diante do juiz Declarar o seu amor e fazer o juramento Você aceita na tristeza, na doença Você aceita na alegria, na pobreza E assim nós devemos adorar a Deus Não somente nos momentos bons Não somente nós temos que adorar a Deus Não somente por interesse No livro de Coríntios A Bíblia nos conta, irmãos Que o amor Ele não é interesseiro E o nosso Deus Ele não é interesseiro Louvado seja Deus A segunda característica De um verdadeiro adorador Ele adora na bonância É fácil, irmão Adorar a Deus Dizer glória a Deus Quando você chega ali na sua geladeira Que a geladeira tá cheia, né irmão? Ali é aquela comida boa Né? É bom, irmão Agora quando você olha pra geladeira Tem dia que você olha assim Bota a mão no bolso Não tem nada Meu irmão, nessa hora dá vontade de reclamar Mas o verdadeiro adorador Ele adora a Deus na tristeza Na alegria O verdadeiro adorador Ele adora a Deus na bonância Ou na tempestade Louvado seja Deus E Jó É o verdadeiro exemplo De adoração Jó perdeu tudo Jó naquele exato momento Amados Ele perdeu esposa Ele perdeu filho Ele perdeu tudo ali naquele momento Perdeu gado Perdeu tudo Mas mesmo assim A sua esposa chegou E disse Jó Você teme esse Deus? Já perdeu tudo Agora Jó Amaldiçoa esse Deus e morre Jó não, amiga É bom Você recebeu de Deus Com prazer ou bem E igual você não quer E naquele exato momento Jó rasgou as suas fete E ali ele se prostou E adorou o nome do Senhor Então nós Como verdadeiros adoradores Temos que adorar a Deus Seja na bonância Seja na tristeza Seja na alegria Seja na escassez Nós temos que adorar a Deus 24 horas Temos que estar ligado com o céu Bendito seja Deus Então a primeira característica De um verdadeiro adorador Ele não é interesseiro Não busca os bens materiais Segundo O verdadeiro adorador Adora a Deus mesmo Nas dificuldades Não somente na bonância Terceira característica De um verdadeiro adorador Ele tem uma vida De intercessão Ele tem uma vida De oração A Bíblia diz Que os filhos de Jó Saíram E de repente Jó pela madrugada Ele colocou No seu coração E disse Eu vou oferecer Aqui um sacrifício Um holocausto Porque talvez Os meus filhos saíram Talvez os meus filhos Pecaram Então entenda irmão Que ele foi Pela madrugada Ele foi buscar a Deus Ele foi glorificar a Deus Ele foi interceder Uma característica forte De um verdadeiro adorador Ele se preocupa Pela sua família Ele se preocupa Com o seu lar Se preocupa Se preocupa com o filho Se preocupa com a filha Como através da oração Às vezes o filho está trabalhando E a mãe está lá Dobrando os seus joelhos Mesmo não estando de joelho Mas está ali lavando a louça E diz Oh Deus Vê Senhor Aonde está o João Aonde está a Maria Meu Deus Visita ele agora Visita ela agora Meu Deus Tua filha Teu filho saiu Foi para o emprego Pai querido Vai dando a vitória Para ele Vai dando a libertação Meu Deus Ele está desviado Traz para a tua presença Ele está ligado no céu Bendito seja o nome do Senhor Esta é uma característica importante De um verdadeiro adorador O verdadeiro adorador Tem uma vida de oração Tem uma vida de intercessão A Bíblia diz Cloma-me em responder-te-ei A Bíblia diz Irmãos Orai sem cessar Temos que orar Vinte e quatro horas Irmãos Temos que buscar a Deus Como eu sempre tenho falado Nós estamos vivendo Uma época Irmãos Que hoje as pessoas Não querem mais buscar a Deus Não querem mais exclamar Não querem mais interceder Eu sempre tenho falado E conversado com o irmão Mas Pastor Mas Que antigamente As nossas vigílias Eram até cinco horas Seis horas da manhã Hoje agora não tem mais vigília É mini vigília É até meia noite E antigamente Irmãos Você tinha três períodos de oração Era de meia hora A uma hora de joelho Buscando a Deus Hoje não Hoje é só reteté É só pra cá e pra lá É assim Você não vê a oração É sua palavra Louvou Louvou Palavra Palavra Louvou Mas a oração Não se busca mais Não se clama mais Resultado disso A igreja está esfriando A igreja está esfraquecendo Mas o povo de Deus Que ora O povo de Deus Que busca O povo de Deus Que clama Ele vence as adversidades Ele vence as lutas Ele vence os problemas da vida Bendito seja Deus Esses dias Irmãos Eu estive conversando Com o pastor Márcio E contei um testemunho Eu tive um encontro Com o diabo Cara a cara Ele manifestado Numa pessoa Duas semanas atrás Eu fui visitar Um rapaz Fui visitar A mãe dele Fiquei ali conversando E de repente Ele estava sentado Acima de umas moças Conversando E ele sentou E aí pastor Como é que está? Tudo bem? Aí ele sentou Senta aí Vamos conversar E nós começamos A falar da palavra de Deus Ali eu comecei Pregando E de repente Eu disse assim As mesmas palavras Que eu falei assim Falei assim Olha Muitas pessoas Andam dizendo por aí Que o diabo é um derrotado Ponto lascado Que não tem nem a chave De cair morto Nem a chave de cair E ele ali ouvindo Aí de repente Ele olhou assim Para mim e dizer Olha para cá Eu olhei assim Para ele Você sabe Com quem que você está falando? Quando ele falou assim Eu estranhei Ele disse Você sabe Com quem que você está falando? Não E de você se lembra Daquele dia Que você foi lá Na minha casa E de repente Você viu o sombrinho Eu brincando com o sombrinho Você se lembra Daquele dia Lá naquela igreja Que você chegou E de repente Você diz Eu não tenho o poder Mas o meu senhor Tem o poder E ele vai te tirar daí E de repente Aquele homem Bateu a palma E disse Belo discurso Disse Lembro Aquele era eu Sabe quem era, irmão? Légua bugia Espírito imundo É légua Ele disse Naquele dia Era eu Que você estava Tentando expulsar Ele disse Pois é Agora sou eu Que estou aqui De novo Conversando E você sabe De uma coisa Eu marquei Este encontro Aqui Ele olhou Para aquelas moças E disse Eu não falei Para vocês Eu não falei Para vocês Que vocês Iam ter um encontro Ver um pastor Conversando com o espírito E de repente Ele disse Olha, Michael Eu marquei Este encontro Mas tudo isso Ele levantou Para cima E disse Permissão Daquele que está Lá no alto Sabe por quê? Sabe por quê? A igreja Ele ainda disse É para você Contar isto De testemunho E hoje Estou ministrando E ali O diabo Começou O demônio Começou a dizer Maio As pessoas Hoje Elas não querem A verdade O diabo pregando Irmão Hoje As pessoas Elas não querem A Deus de verdade Eu tenho isso Para te dizer As pessoas Hoje São interessem Você está Pregando a verdade Ele disse Eu poderia voar Agora em você E te atacar Poderia te matar Mas eu não consigo Eu disse Por quê? Porque existe Uma barreira Entre você e eu E eu conheço O mundo espiritual Nesse momento Ele disse Eu não posso Te atacar Porque você Não está sozinho Eu vejo um brilho No seu rosto Você está Diferente Maio Aí ele disse Maico Uns anos atrás Tu era todo Desmantelado Todo quebrado Ah se fosse Naquela época Eu ia te atacar Mas ele disse Você está Diferente Diz Diz Porque você Amadureceu Dos anos Atrás Então veja Irmãos Que o inimigo Mas sabe por quê Irmãos Porque nós estamos Vivendo uma vida De oração Nós estamos Orando Buscando a Deus Clamando a Deus E para clamar a Deus Irmão Precisa-se Amado De esforço Precisa-se Amado De sofrimento Servir a Deus Amados Não é fácil Servir a Deus Tem os problemas Tem as dificuldades Tem as lutas Mas fiel É aquele que permanece Para sempre Louvado seja Deus Eu poderia muito bem Amados Estar nesta noite Dizendo Irmão Levanta tua mão aí Sacode aí Bota teu problema no chão Poderia muito bem Mas eu não sou esse tipo De pregador E gosto de pregar A verdade Que você entenda E o Espírito de Deus Amadureça E o Espírito de Deus Faça a diferença Na sua vida Ele disse assim Ai Ele virou assim Para aquelas moças Que estavam assim O Espírito disse Se vocês estão vendo Este homem Ele é um pastor E ele não é interesseiro Veja irmãos Por quê? Porque o inimigo De nossas almas Ele conhece Aí a moça Olhou assim E disse Rapaz Interessante Eu nunca tinha presenciado isso Essa conversa De um pastor Com o Espírito E ali Ela olhando aquilo Ela ouviu assim E disse O que você acha Pastor disso? Eu disse Isso é normal Normal? Você conversar com o demônio Que as igrejas Só chegam Para conversar E mandar embora Eu disse Minha filha Tudo Se tem um momento E uma hora Eu disse Você sabe por que Ele não está me atacando? Você sabe por que Ele não está me acusando? Eu disse Não É porque eu estou Em comunhão com o autismo Eu estou em comunhão Com Deus Porque se eu não estivesse Em comunhão Ele já teria me atacado Tinha que me rasgado Já teria que falar Do coisa Se eu estivesse em pecado Já teria me acusado Mas existe Uma Existe É uma divisão Existe uma lei Irmãos E outra vez Amados Novamente Eu me deparei Com outra situação Nesse dia Eu estava lá No Ifman E de repente Manifestou de novo Em outro rapaz E eu sentado Conversando aqui Com ele E de repente Ele manifestou Quando ele manifestou Ele pensava Que eu não tinha Visto ele Ele disse Olha você sabe Com quem Você está conversando? Aí disse Eu não Eu disse Você está conversando Com o Gerson Você está conversando Com uma pombagira E ele foi dizendo Da mesma forma O inimigo foi contando Na mesma hora Ele disse Você Eu vejo um brilho Eu vejo Eu vejo Uma luz Na sua vida Agora quando eu volto Para a característica De um verdadeiro adorador Ele adora a Deus Mesmo na bonância Mesmo na escassez Nós estamos vivendo Uma época Amados Que o suicídio Tem tomado de conta Quantas vidas Tem morrido Nós temos visto Na internet No Facebook A perda de pastores Morrendo Morrendo Suicidado O diabo matando Se pergunta Por quê? É porque Não estão com a luz O que significa O suicídio? É a perda Do prazer Pela vida Mas Jesus Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida E aquele que está Em Cristo Jesus Irmãos Ele tem a luz Da vida Quando você vê Uma pessoa pensando Em acabar A sua vida É porque Ela está em trevas Mesmo ela sendo Crente Ela não está Com a presença De Deus Sabe por que A igreja? Porque quando a pessoa Ela pensa no suicídio Ela esqueceu de Deus Ela só lembrou Dessa adversidade Ela deixou De acreditar No Deus Todo poderoso Quarta característica De um verdadeiro Adorador Ele espera Na providência divina Ele espera Em Deus Esperar em Deus Não é fácil Irmãos Principalmente Quando você está Na luta Principalmente Quando você está Desempregado Que o filho Bete A criança Pede Papai Quero comida Papai Eu quero a bebida Principalmente Quando você está Na luta Irmãos Esperar Não é fácil Mas a Bíblia diz Esperei Com paciência No Senhor E ele ouviu O meu clamor Espere No Senhor Espere Na sua providência Divina Tem que esperar Eu me lembro Do mês passado Contar um testemunho Aqui pra você Irmão Como é interessante A providência Quando eu fui lá Pro dia 15 Do mês passado Do mês de novembro O negócio Eu tinha apertado Sem dinheiro Sem nada Minha esposa Está grávida Está com cinco meses O remédio Da pressão Nela tinha acabado E eu olhei assim Pro lado Meu bem E agora Nós não temos dinheiro Não temos nada Que serve E agora Disse minha filha Eu sempre falo pra ela Vamos esperar em Deus Deus vai enviar E quando eu menos esperava A minha esposa Conversando com a prima dela Do Estados Unidos Contra a situação Ela diz Eu vou mandar um dinheiro Aí pra vocês Eu glória a Deus Quando foi no outro dia Ela depositou Aí de repente Ela foi sacar o dinheiro E o remédio Ela tinha pedido Mais ou menos Cinquenta reais Quando foi lá Irmão Chegou lá Tinha trezentos reais Aí ela ficou assim Meu Deus É forte Meu Deus Ela ficou assim Cabulada Meu Deus Mas eu pedi Só cinquenta Você mandou trezentos Mas ela ficou em dúvida Deixa eu perguntar Pra ela Foi Perguntei Mulher Tu mandou quanto Ela disse Eu só mandei Cento e quatorze Ela disse Meu Deus E agora De onde foi Ver esse dinheiro Louvado seja Deus E de repente Ela foi pra casa Ela pegou só duzentos Deixou lá Gastando dinheiro Quando foi de tarde Às quatro e meia Pra cinco horas Ela conversando Com a vizinha A vizinha disse Mulher Deixa de ser beija Vai buscar o resto Do dinheiro Que vai que esse dinheiro Some de lá Vai que foi um rato Que colocou E vai pegar o dinheiro De novo E ela foi Quando ela chega lá Já não tinha mais Só o dinheiro Que ela tinha Já tinha aumentado De novo Aí ela disse Meu Deus do céu Essa merda veio de lá Ela disse Meu Deus do céu É benção É benção Até hoje Irmão Ninguém sabe Só sabe de uma coisa Irmão Que veio providência divina Deu pra pagar as pontinhas E Deus Deu pra aguentar Até o final do mês É benção de Deus Mas por que Irmão É porque nós fazemos A obra de Deus Com amor e dedicação E esperamos no Senhor Sempre quando vem a luta Sempre quando vem a escassez Eu sempre digo pra ela Minha filha Vamos esperar em Deus Deus vai enviar Temos que aprender Temos que aprender Irmãos A confiar no Senhor Sabe por que Que tem muitas pessoas Que estão entrando Na depressão É porque Deixam de acreditar Deixam de confiar E acabam se preocupando Tanto Só olham o presente Não olham o futuro E não esperam em Deus Então eu quero deixar Esta palavra pra você Irmão As quatro atitudes As quatro características De um verdadeiro adorador O verdadeiro adorador Ele dá um interesse O adorador é um intercessor O adorador ele não busca Os seus próprios interesses O adorador adora a Deus Mesmo na dificuldade E não somente na bonança Esta é a característica De um verdadeiro adorador Então eu quero deixar Esta palavra E que Deus possa Te abençoar fortemente Em nome do Senhor Jesus Cristo Nesse momento Eu quero orar Eu quero abençoar A tua vida No nome do Senhor Jesus Cristo Eu quero orar Nesse momento As pessoas que estão enfermas Tem alguma pessoa Nessa noite Que está enferma Que nós vamos orar E o nome do Senhor Jesus Vai ser glorificado Tem alguma pessoa Que está sentindo Alguma dor Enfermidade Que nós estaremos orando Pode vir aqui na frente Essa moça se está velha Aleluia Glória a Deus Resolveu vir Quem está sentindo Alguma enfermidade Algum mal Não pessoas que estão Com causa da justiça Pode vir aqui Pode vir aqui Louvado seja Deus Que o nosso Deus É um Deus forte Ele é o Pai Da eternidade Quem está desempregado Vem aqui Que nós estaremos orando também Quem está desempregado Tem alguma pessoa aqui Que está pedindo emprego Para o Senhor Jesus Nós estaremos orando Amém Então vem aqui Que nós vamos interceder também Meu irmão Então Deus Irmãos Ele é poderoso Ele é um Deus forte Ele é o Pai da eternidade Ele é o príncipe da paz É o leão da tribo de Judá Nesse momento Nesse momento irmão Você vai colocar a mão No seu coração Você vai colocar a mão No seu coração E você vai dizer assim Senhor Jesus Resolva todos os problemas Aquilo que eu não posso fazer Você pode fazer Aquilo que eu não tenho Você tem Aquilo que eu não posso Você pode Deixa eu orar por você Pai querido Criador Deus dos céus E da terra Neste momento Meu Deus Eu quero apresentar As pessoas Que estão aqui Estão enfermas Meu Deus Vai repreendendo Toda enfermidade Vai repreendendo Todo mal Agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós paralisamos Toda enfermidade Nós repreendemos Todo mal Nós neutralizamos Toda enfermidade No nome do Senhor Jesus Cristo Nós abençoamos Pai Neste momento Nós queremos apresentar Os teus filhos Que estão com causa Na justiça Os teus filhos Senhor Que estão com causa Na justiça Aquilo que o homem Não pode fazer Você pode fazer Meu Deus Eu quero apresentar As pessoas Que estão desempregadas Meu Deus Vai abençoando Todos Em nome do Senhor Jesus Vai abrindo Senhor As portas Para os teus filhos Vai abençoando Os teus celos Meu Deus Abre Senhor As portas Do céu E abençoa Todos Em nome do Senhor Jesus Amém Dê uma salva de palmas Bem forte Igreja Com o Senhor Em nome do Senhor Jesus Irmão Podemos tomar Os vossos assentos Dando glória a Deus Aleluia Graças a Deus Meus queridos Nesta oportunidade Eu quero agradecer A todos Que estiveram aqui Que ouviram a palavra Do Senhor Jesus Quero agradecer A pessoa do Pastor Márcio André Que nos confiou A oportunidade Para estarmos ministrando A palavra do Senhor E que Deus Possa nos abençoar Não só hoje Mas para todos sempre E a igreja diz Amém Louvado seja Deus